Estamos de volta desse último bloco, desta vez fazendo um balanço até que mais leve aí com os jogadores do americano. A gente está recebendo três jogadores aqui no estúdio, o Espinho, que é zagueiro, o Vandinho, o volante e o Romário, o atacante. Obrigada, meninos, por vocês estarem aqui com a gente hoje. Obrigado. Está tudo muito tranquilo, não é uma partida de futebol. Tranquilo, hoje está tranquilo. Hoje é tranquilo? Está mais leve. A gente pode começar? Podemos. Tem certeza? Quem quer ser o primeiro? Espinho. Romário, rapaz, tanto faz. Espinho, eu atrapalhei hoje a sua pescaria, não é isso? É. Você ia pescar? Ia, ia pescar hoje. E é isso que você faz quando você precisa dar uma extravasada aí no estresse? Para distrair a mente, é bom dar uma pescada para refrescar as ideias, esquecer um pouco. E chega a esquecer da esposa, da filha, como é que é isso? Você fica pescando lá, pesca, pesca. Aí, esquece de tudo. Não, mas eu não pego o peixe, não vou para casa. Pescaria, pescando você esquece de tudo. Só fica focado na pescaria. Está ótimo. Mente relaxada. Então, vamos brincar um pouco mais. Mas eu preciso falar direcionada agora para o Romário, porque na verdade é uma pergunta que o Romário já sentou bem longe de mim, porque ele sabe que a pergunta é direcionada para ele. O que se dá uma quebradinha com o espinho, mas não tem outro jeito. O Romário, olha só, fazendo um balanço aí, a gente terminou, a gente viu nos dois últimos blocos passados a posição do Josué com relação a B1, a seletivo, o Carioca, a Copa Rio, enfim, os erros e acertos. E você foi uma compra que foi muito criticada ainda pela torcida, logo assim que você chegou pela seletiva. E aí, essa crítica aconteceu, esse amor e ódio com a torcida, que a gente sabe que é saudável, quando é feito com respeito, claro, né? Tem algumas pessoas que acabam extrapolando, mas a gente acaba relevando. Mas eu queria saber de você, Romário, como é que é para você atuar? Já tem a pressão dentro do CT, já tem a pressão dentro dos jogos, que você tem que mostrar resultado. Você chegou quase no final, no início do campeonato, os meninos pegaram a B1 toda. Como é que é essa relação de amor e ódio? Porque no final você fez uma grande, enorme diferença, você fez quatro gols nesse campeonato e os últimos dois foram importantes demais nessa contagem, nessa combinação de resultados contra o Botafogo. A crítica, ela sempre vai existir no mundo do futebol. Até mesmo, eu vinha conversando até mesmo com a Buda, que era o meu companheiro de quarto campeonato nos últimos jogos, a dificuldade que a gente estava tendo dentro de campo e acabava sobrando até para mim ali em alguns jogos. Mas a tranquilidade permaneceu. Nos dias de treino, o professor Josué sempre conversou comigo, algumas palavras até direta de tranquilidade e confiança e, graças a Deus, no último jogo eu consegui fazer esses dois gols aí, onde eu também consegui até me esfriar um pouco a cabeça. Deve ter dado um alívio enorme para você, né? Muito, muito. Um alívio tranquilo. Assim, você fazer gols atacante é uma coisa maravilhosa, né? Você vive de gols, então eu passei alguns jogos ali sem fazer gols e aquilo ali estava me preocupando. Acho que quem não me conhece, não sabe o meu dia a dia, sempre vai me criticar. Acho que o Romário jogou no Vasco, acho que o Romário chegou para decidir. Eu não decido nada sozinho. Eu preciso dos meus companheiros. Eles estavam ali, aqueles dois gols no último jogo. E contra o Cabo Frense, foi graças também a eles que me ajudaram no dia a dia, me passaram tranquilidade, confiança. E aconteceu aqueles dois gols e isso foi muito importante para a minha carreira. Quatro gols no Cabo Lando. Quatro gols. Graças a Deus. Agora, Vandinha, a sensação que eu tinha é que a bola não chegava até o Romário, né? E eu vi o amadurecimento gradativo dessa equipe, que a gente viu uma equipe guerreira desde da B1. Na B1 nós provamos que o salário não era tudo. A gente tinha um grupo fechado, né? Que sabia qual era o objetivo, junto com o professor Josué. E agora na Série A é um campeonato diferente. Nós conseguimos abrir com a vitória, né? Que foi com a portuguesa. Mas o negócio depois desandou um pouquinho. Sim, mas não por motivação, não por objetivo. É que realmente a Série A é um campeonato difícil, né? E muitas das vezes, se você, às vezes, peca com um erro que você tenha dentro do campeonato, os atletas, eles matam a jogar. São jogadores mais experientes. Então, eu acredito que o que complicou um pouco o americano foi isso. Às vezes, a gente bem nos jogos, mas um vacilo que a gente dava, a gente tomava o gol. Isso aí complicava para reverter o resultado. O que aconteceu naquela expulsão sua do Boa Vista? Olha, eu acho que foi um lance que eu também já estava com a cabeça cheia, o hábito. Estava prejudicando muita gente. Era visível isso, né? Era visível. Aí, eu, até na jogada, eu fui para tirar a bola, o cara botou o pé na minha canela, eu achei que até que tinha quebrado. Aí, eu levantei, fui para cima dele, não fiz nada com ele. Ele que pulou em cima do meu peito. E o juiz veio que me deu vermelho. Eu também dei mole de ter levantado, de ter ido para cima. Não podia ter feito isso. Mas, no momento do lance, eu tive a cabeça quente. Agora, passou, vamos embora. E eu queria saber de vocês, assim, o balanço que vocês fazem desse campeonato. Você que já chegou no final, o balanço que você faz disso tudo, esse trabalho na equipe junto com o americano, Romário? Quando eu cheguei no americano, com a oportunidade do professor Josué, eu vi um clube totalmente diferente do que eu vi em 2017. Esse ano, a gente conseguiu fazer uma seletiva muito boa, pelo que o clube apresentou. O clube tinha planos de subir no segundo ano e subiu no primeiro. Subiu no primeiro ano. Então, é difícil, é claro. A queda nossa para os torcedores é difícil, mas a lógica de um clube é uma estrutura. E o americano há três anos não tinha isso. três, quatro anos não tinha isso. Verdade, Romário. Então, o americano hoje tem sim uma estrutura, tem a melhorar, tem, claro. Mas... Você pretende continuar? Eu tenho contrato até abril do ano que vem. Então tá ótimo. É aquele negócio que o Zagallo falou, vamos ter que me enrolir, né? Porque ele fez diferença, tá gente? É isso. E você, Vandinho? Eu acredito que o americano está no caminho certo. Eu também acho. Desde que eu cheguei, eu abracei um projeto, né? Junto com todos os atletas e o professor Josué. Desde da B1. E o americano, se você pegar um ano atrás, como tava e hoje, né? Um ano depois... Bem diferente, né? Tá completamente diferente, né? É... Pode já cumprir esse ano, né? Todo aquilo que planejou. Eu acredito que ano que vem, próximo ano, o americano vem forte pra conquistar. E eu tenho certeza que vai dar certo. Você ainda continua no clube? É... Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Mas... Estão por aí. Estão feliz. Estou feliz aqui. Graças a Deus. Que bom. Você já veio da categoria de base, né? Já. Pescou, de vez em quando jogava... O balanço que você faz aí desse trabalho que você fez desde a B1, né? Cara, que fez uma grande diferença a sua atuação, Espinho. Olha, eu acho que foi um balanço que eu tenho que fazer. Foi um trabalho bom que o professor Eulio fez. Foi um... Como o Vandir falou, foi um projeto que a gente abraçamos na B1. Conseguimos chegar no objetivo que era seletivo. Aí depois fizemos uma seletiva difícil, que tinha muitos times bons. E a estrutura nossa já tava bem melhor. Conseguimos fazer uma boa seletiva e passamos pra Série A. Fizemos bons jogos. Nós descemos pra seletiva, mas não caímos pra Série B, não. Continuamos na elite. Estamos seletivos. Então, vamos continuando na elite. Eu acho que foi um projeto bom. O professor Eulio Zué plantou com a gente. Agora a gente vê o que tem pela frente aí. O americano tem muito ainda a conquistar. Vai crescer com a permanência do professor Eulio Zué. E eu tenho certeza que daqui pra frente vai vir coisa boa pro americano. Eu falo brincando assim com o Espinha porque foi difícil localizar porque quando ele tá relaxado, ele fica lá pescando. Eu quero um desafio, né? Quero pescar. Quero fazer uma matéria com você pescando. Vamos, vamos fazer essa matéria. Tem que ter peixe no Rita. Vai ter peixe. A gente dá um jeito de procurar o peixe. Meninos, obrigada, viu? Boa sorte pra vocês aí. Tô aguardando vocês a qualquer momento. Quero fazer a matéria da pesca. Vamos fazer, é só marcar. Tá bom? Beleza. Vamos marcar. Pessoal, obrigada pela companhia de vocês. Lembrando que o nosso programa já tá no canal do YouTube do Americano Futebol Clube. Pode acessar lá. Também tá no YouTube da Plena TV. Mas a gente já tá lá, viu? No Americano. Só acessar. Obrigada pela sua companhia e audiência. Acesse também nossas redes sociais pra falar com a gente. Grande abraço. Obrigada pela companhia. E até a próxima. Tchau.